Estou fazendo o curso técnico de enfermagem há um ano e cinco meses. Eu conheci através das redes sociais, aí me interessei e vim conhecer a escola. A partir do momento, me matriculei e estamos aí. Um hospital de alto padrão, um hospital muito bom. Já estagiei aqui dentro, muito bacana. Os profissionais são de alta qualidade. Eu sou feliz por fazer parte desse período de aniversário do H-Oc. Eu aprendi muito aqui dentro e venho aprendendo. Uma instituição que tem bastante mérito para chegar até os 120 anos.